Música Segundo informações do site Gara em uns eventos, duas bombas podem estar por explodir Uma delas é o retorno da escalcinha preta Ana Gouveia E a outra é a volta de uma banda que deixou saudades até hoje A gigantes do Brasil Ainda segundo informações de Felipe Santos do Gara em uns eventos, Ana é a primeira vocalista confirmada Porém, a ideia é trazer outras cantoras ou cantores que passaram pela Sergipana Calcinha Preta para compor o quadro Lembrando que as informações ainda não foram confirmadas pela loira Mas como sempre, através do seu Instagram, ela deixou aquela pitadinha da informação Sem revelar, lógico, confira Gente, eu tenho que tomar decisões, então ontem foi dia de tomar decisões na minha vida Daí fica com a minha cabeça doja, que nem diz o Sergipano, doja, doja, dodinha, dodinha Mas já foi tudo decidido, tudo resolvido para o bem geral de todos Vamos ficar felizes E aí agora eu estou indo consertar aqui, quero pintar aqui meu cabelo, quero ajeitar Inclusive a Andrea arrasou, deu uma tratada no meu louro, na minha mudança de visual Para quem não lembra, a Gigantes do Brasil é uma banda que marcou a história dos fãs da Calcinha Preta Pois teve em seu quadro de cantores Daniel Dial, Silvânia Aquino e Paulinha Abelha Inclusive essa banda marcou o retorno do Rei Dial para o Secular Onde até então ele só cantava gospel Com as diferenças profissionais entre os cantores, a banda se desfez por completo Em uma entrevista que eu realizei com o Dial Ele chegou a afirmar que nenhum dos três poderia utilizar o nome Gigantes do Brasil Após o fim da parceria entre os três Relembre A gente só fez o destrato lá, que foi o nome da banda, né? A gente teve o destrato porque a gente não podia usar o nome individual Sim, mas aí então pode estar na possibilidade De quem? De utilizar o nome individual Não, não, não Pode não O correto era ninguém usar Pois é, agora fica o questionamento Quem será que está por trás desse projeto? Seria como a banda Mulheres Perdidas Que só aparece no São João para fazer shows? Ou seria uma aposta real? Bom, saberemos nos próximos dias, né? Não esquece de comentar aqui embaixo Deixar aquele like Segue para não perder nada Até mais E aí E aí E aí E aí Obrigado.